Eu acabei de deixar a Alice na caverna com o Miguel. Como é que é? Aproveito que você tem. Ela foi porque quis? Eu tô aqui, Pedro. Eu sei. E você também. Mas minha cabeça não. E meu coração também não. Tarde demais, Pedro. Nunca mais só. Nunca mais só, meu conde. Minha princesa.